Ora, boas youtubers, não voltem então para mais um vídeo, mais um episódio de Man of Medan e estamos de regresso para mais um vídeo no canal, mais uma vez às 16 horas no canal com esta série de Man of Medan, estamos aqui a encontrar algumas coisas, no final do episódio encontramos, no episódio passado encontramos, conseguimos então a premonição, encontramos aqui mais uma premonição, tivemos a rever aqui algumas coisinhas que já descobrimos, muitos gregos, ainda temos muita coisa por apanhar ainda e atualmente o objetivo é encontrar os outros, ok? Bora, vamos continuar a nossa história, eu vou aqui para trás, nós viemos daqui não foi? Já, nós viemos daqui, portanto se calhar vamos avançar não? Vamos para a frente talvez. Vamos para aqui talvez. e aí e aí E aí E aí E aí E aí Estamos aí todos separados, não é? Estamos todos separados. Está nada aqui. Estranho. Estamos todos separados, não é? Hold 3. Isso não pode ser um bom signo. Lembra-se? Vamos lá. Calma. O que você está fazendo? Calma. Calma. O que você está fazendo? Ei! Calma. O que você está fazendo? Calma. Deixa-me só ver o que é que está por aqui. Está aqui alguma coisa a pintar as girelhas. Está aqui. Faca. Boa. Ficar com a faca também, não é? Se bem que agora temos duas facas e uma das promissões é o Brad levar uma facada. Não será muito boa ideia, não é? Não devia estar a pegar em faca nenhuma. Mas pronto. Está feito, está feito. Jesus. O que aconteceu aqui? O que aconteceu? Não é? Não é? Não é? Não é? Onde é que ela foi mesmo? O que? Onde é que ela está? Onde é que ela está? Onde é que ela está? Calma. Calma. Aquela porta é para abrir, não é? Preciste-me ver o que é que está aqui. Como assim, meu? Olha, uma bala. Eu falo bem que ela está aqui. Alguém me explica para onde é que ela foi. Certo. Estas escolas olham certo? Coisas parecerem uma mesma. Ei Fliss Ei Onde você estava? Ela não me viu Ela não me viu por não Algo que se passa aqui O que? Como assim outra vez? Estamos a repetir Alex Isso é estranho Alguém está a perceber alguma coisa Alguém está a perceber alguma coisa? Repetimos isto Alguém vai entrar pelo mesmo sítio novamente Oh Jesus Christ Alguém não está atrás Hã? Agora este gajo? What? O que é isso? Era como se tivesse acabado de acontecer O que é isso? O que é isso? O que é isso? Espera, espera, espera O que está acontecendo? O que é isso? 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 Isto faz-me lembrar O que é isso? 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 Quem está lá? Sai! Não, não estou ouvindo isso. Não estou ouvindo isso. Vamos descer, será? Esqueletos. Esqueletos? Esqueletos? Tráfico indireto, é preciso andar seguindo os seus galãs. Soldado Cooper. Cidade de informação sobre o rádio, ok. Não estou a perceber nada. Mais uma arma. Este gajo matou-se. Meu Deus. Agora ali atrás temos uma cena para descer, não é? Mas aqui tem mais caminho. Deixe-me só ver o que é que tem aqui. Não dá para ir. Óbvio, porque não dá para ir. Vamos descer, é isso? Será? Aquilo assim parece que tem óculos de sol, mas não é? Alex? Julia? O que é isso? Ok, isto agora ela está dentro, onde o outro andou aqui às voltas, isto é a parte dela, não é? O que é isso? Também está doida, não é? O que está acontecendo aqui? Vamos fazer isto outra vez? Ok, com ela parece que não está a repetir nada. Ok. O que? Oh meu Deus, o que é que aconteceu? O que você está com a razão? O Brett está aqui. O Brett está aqui, não? O que é isso? Estamos todos a ter visões bem das estranhas, não é? Está tudo a ter bem das visões estranhas. Há uma das premonições que é com velas, lembra-se? Uma das premonições é com velas. Pois, estás a ter uma visão, isto não é normal. Sangue da fonte. Medas. Isto está muito creepy. Minha Nossa Senhora. Por que está aqui deste lado? Está aqui mais qualquer coisa em cima da mesa. Tem ali uma cena no meu armário também. Que diabos? Que diabos? Sigilos. Feiticeiro. Uma cena espiritual. O que? Ritual Trasqueia Para afastar os demónios Pentagrama Grande poderes girar 90 graus Para descrever Jesus Christ Que cena agora Deixa eu ver o que é que estava aqui Normal Que estranho Vamos aí para cá a porta Fica um bocado impossível O caixão Carazes O que é que está dentro do caixão É Zé Vamos ter as escadas é isso Agora deve estar o Brad aqui dentro Será Algum dos Sobreventos Jesus Christ Mãe do céu Saímos Finalmente Pelo menos esta está fora E o resto Já consegue ver a realidade Será Ah ok Então precisamos de Ver a realidade lá fora Para conseguir Não sei Consegues vir aqui não O que é que está aqui dentro Isto é o ouro malta Isto é o fucking ouro Caixas Caixas de cristais Empilhadas As palavras Ouro de Manchúria Parece que Há um vazamento De substâncias químicas Minha Nossa Senhora Planei Uma placa de identificação Já encontramos no chão Lutanças de operador Com os horários Em que foi possível Estou sem contacto Com o rádio Minha Nossa Senhora Encontramos o ouro Encontramos o ouro Zé Meu Deus O que é isso? É só para olhar? Está certo Encontramos o ouro Meu Deus Já não estamos a ver Já não estamos a ver Como é que se diz? Aquela cena falsa Estamos a ver Mesmo a realidade Nice E já estamos novamente Com 20 minutos Isto não é nada Boa ideia Nada boa ideia O que é que temos aqui Bens para nós Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Aqui deste lado Tem Consegues? Departamento de guerra? e termos na química faz a muita coisa que não tá visível não quer siga que atrás deve ter mais coloquei a coisa aqui dentro né deste armário o que é que tá aqui desta vez é um armário mesmo tá um corpo o velho o brad será é o brad é o brad e ali atrás estava a zona não consegue ver né ele está dentro ainda de outra realidade Ela não consegue perceber que somos nós Ele não está dentro da realidade O que é isso? Espera! Graças! 2h52 Quer saber mais? Deixa-me ser que eu acabo de pisar daqui Meu Deus! Riúna-se com os outros Bem, muita coisa aconteceu Entramos dentro de realidades diferentes Talvez esta névoa nos faça ver cenas que não estão ali O que aconteceu com os outros todos, talvez E depois Vendo a realidade cá fora Ela novamente fica bem, né? Normal, digamos assim Portanto, vamos ter que fazer isso com o Brad, talvez Fazê-lo ver a realidade, será? Não sei, mas ainda temos coisas a fazer Temos que recuperar aquela cena Vamos ter que lutar com aqueles Com aqueles três Raptores, né? Portanto, ainda vamos ter que fazer muita coisa Vamos ter que reunir finalmente com eles Com o Alex e com... Como é que se chama a rapariga dele? Não lembro agora Mas pronto, vamos ter que reunir todos novamente Vamos ter que voltar ao barco Portanto, ainda temos muita coisinha por fazer E é isto Espero que tenham gostado deste episódio Eu estou a adorar a série É muito diferente Pensei que tivesse mais jump scares Mais mulheres e mães sustos e tudo mais Mas... Não está a ter muita Mas pronto Estou a gostar muito Estou a gostar muito Portanto, já Fiquem por aí Amanhã novamente às quatro Para o oitavo episódio E terminamos aqui Terminamos aqui Um novo episódio sete Grande abraço, malta Fiquem bem, grande abraço E espero que estejam a gostar Se gostaram, lá está Deixem o gosto Se inscreva no canal se não são subscritos E vejo-vos amanhã para um novo vídeo Grande abraço, malta